tô numa mochila num país mano como o brasil que é uma grande minoria sabe quanto por cento do brasil ganhar mais de 10 mil reais por mesmo não sei por cento você é louco cinco por cento a gente era primeiro mundo não é menos de três por cento do brasil ganha mais de 10 pontos por mês é porque a gente tem acesso a pessoas que tem isso aí é bolha filho é uma bolha o brasil é um país miserável mano tá ligado então a gente olha e fala caralho uma vinte conto numa mochila no país que o brasil isso aqui mais uma na marca trabalha há 500 anos investindo em publicidade em mim coisas mano é de altíssima qualidade tá ligado para que eles possam cobrar o valor que eles acham que vale e é o que eu falei porra vinte conto vou na risca vai lá tem quem compra aqui tem quem compra lá tem o que que você quer uma velar tem quem compra velar mas tem quem compra o céu toda panela tem tampa tem e ainda bem que minha tampa não é lá ainda bem não calma não é porque pai é que não eu não sei eu tenho os barulhos que olha você fala nossa a recentemente eu fui numa loja eu comprei tudo que eu queria eu falei que legal isso é bom legal um que legal porra que legal você não perguntar o preço de uma camiseta isso para mim já é uma vitória não fala eu quero eu fui lá e comprei todas da daquela porra esqueci a marca qual tempo tempos falei mano gosto dessa champions qual que eu sei o que é campeões eu falei todas é essa camila de ver esse tempo é o cara que eu lembrei eu eu tenho um contrato com a arte walk conhece walk marcos mandou mandou para nós mandou qual que eles mandaram ver por max é mesmo que é vapor é e aí quando eu comecei dá um salve no salomão aí que é salomão caralho porra você fala com o dono do bagulho salomão seu mestre o cara é um bruxo do empreendedorismo é um monstro o bruxinho harry potter com o prêmio passado três jordan que vocês foi caro para caralho foi nada ele é um monstro e aí salomãozinho manda para nós tá bom mestrão a gente ama você mas quando eu falo assim é salomão caralho é porque já tá brother eu só vou falar assim com os caras que eu tenho a minha amigo manda o bote com cartinha porra da hora já tem uma consideração porque sabe quem você é ali já mandou o bagulho salomão tamo junto e a primeira vez que eu fui fazer retirada na netwalk foi foi exatamente esse bagulho obviamente eu tenho um contrato lá então tem um número x que eu pego lá de valor de tênis tal e aí mano que eu saí eu olhei eu tava tipo assim com uns 12 bote eu falei o quê eu falei caralho 12 hoje eu coleciono tênis né mano tem um deve ter uns 500 para de tênis hoje aí eu olhei foi mano tô saindo do bagulho com a saco só faltou levar o vendedor para casa aqui que eu olhava e não e olha que louco aí eu ficava pensando foi mano há um tempo atrás não tinha grana para comprar o bote hoje eu tô comando aqui a marca tá me dando 12 bote tá ligado mano que é esse para mim é o bagulho mais doido e isso é uma sensação gostosa que você olha você fala caralho mano que legal eu posso fazer isso e se pode eu posso ajudar minha família eu posso comprar um bagulho que não vai fazer falta do dinheiro né mano se você pudesse traduzir o dinheiro numa palavra para mim ele vira com a tradução dinheiro na frente escrito liberdade tá ligado opção opção uma opção de opção seu porto vou pegar vou pegar um busão agora vou para casa achar que tá calor eu paro na frente do rilton entre do na presidencial ali mas o que que você acha que quem fala que dinheiro não traz felicidade é ou não tem dinheiro é hipócrita tá ligado eu acho muito no bagulho assim a hipocrisia vem é vem misturada com o recalque tá ligado cara te olha de x1 aqui é x1 velho não se eu ando suave de celta eu vou chegar no lugar na bmw na mão desse filho da tá ligado ele vê a tua conquista ele não tem culpa fazer tudo que você faz ele não tem a sagacidade que tem para você acordar e trabalhar fazer seu corre ele fala mano eu não vou fazer isso eu vou falar mal tá ligado eu fingi que eu não quero mas dá na mão dele esperando de bicicleta ou de ferrari então aqui é ferrari que coisa de ostentação toma ferrari não quero ver falar não tem que ter muito culpa falando que de onde surgiu então essa frase mano eu acho que é uma parada até hoje que eu complemento essa frase ela existe na minha vida mas eu complemento ela assim eu acho que traz felicidade mas me faz sofrer em paris tá ligado essa é a mais famosa não te traz felicidade mas eu sofro de ferrari tá bom é mas eu acho que não você não precisa de dinheiro para ser feliz mas porra o dinheiro é muito mais fácil ser feliz também na verdade depende das suas frustrações o que quais são os seus problemas hoje eles resolvem no dinheiro então você vai ser feliz com o dinheiro se o seu problema for uma doença que não tem cura sua família o cara isso é realmente o dinheiro não vai mudar nada a gente tem visto com convite que o dinheiro em vários momentos não tem significado muita coisa morre rico morre morre pobre morre preto morre branco morre gordo morre tá ligado é aí nesse caso dinheiro realmente não traz felicidade mas se seu perrengue se se suas seus problemas são ao aluguel atrasado a falta de comida a educação bosta uma saúde de merda se você tiver dinheiro com certeza essas frustrações são entendeu só um cara que fala que dinheiro não traz felicidade ou ele não precisa ou ele não tem olha um recalcado recentemente eu tive uma queda de financeira e eu fiquei a minha frustração a minha preocupação a minha merda na minha vida era por falta de grana a partir do momento como você voltar eu tô só então então dinheiro não traz felicidade claro que traz então para mim para mim também se você não concorda dá o seu para mim vai ser feliz sem dinheiro dinheiro não traz felicidade também dá o seu e vai ser feliz meu amigo é isso eu acho que isso é uma frase que criaram no começo para tipo assim mano você não vive em função do dinheiro ou algo do tipo mas eu já vi uns caras que é meio doente tipo eu não não o cara que o cara vive só para isso vai conversar com o cara o cara vai só fala de vai me desmerecer se eu não tiver com o carro lá não acha legal é bom no cu ainda ver com o cara ter dinheiro não isso é o cara que não tem essência é o cara que não tem não se o cara te tratar melhor pelo que você pode oferecer pelo que você tem nesse cara já não você merece ter o respeito aí você nunca comeu isso vem sério na vida não me respeita atrasar meus pombão que eu tenho você eu não mano é muito louco a gente tá falando isso porque é difícil mano tem um papo tão abertamente com um monte de gente que tá assistindo e pode estar se motivando pode estar assistindo falando caralho eu tinha uma concepção de para que dinheiro eu eu ganhando meu salário mínimo aqui tá de boa tá ligado e tipo eu acho que não você se eu ganho seu salário mesmo está de boa você tem realmente você vai chegar 10 mil mas você você é semelha se você correr a 200 é melhor se você correr atrás você consegue mais tem gente fala isso cara o mês está muito caro para mim velho tem que diminuir meus gastos não tem que aumentar a sua receita quando você custa por mim pô eu tô custando 10 pau por mês então tá então começa a ganhar 50 que desconto vai ser nada tá ligado se ele quer diminuir os seus gastos que aumentar seus ganhos aí depende de você mano 16 para 17 como que é ser na malhação é não não antes antes não não quando eu entrei na malhação o tel tava fazendo um ano quase dois mano quase dois anos eu tava com 17 para 18 e o tel tava beirando fazer 200 caralho cara te tentando mano deve ter sido uma correria porque eu imagino quando você é vai ser pai novo e meio que você fala semana vou vir vou trampar de qualquer bagulho que eu preciso sustentar meu filho se consiga ainda você vai correr o bagulho não é ser pai novo pai novo é mole pai novo pobre é treta tá ligado tipo eu era duro de verdade mano tá ligado tinha acabado de ser despejado com a minha mãe e meus irmãos da segunda casa que nós tava se fudendo por causa de aluguel e essa mano foi a fase mais perrengue da minha vida assim morava eu minha mãe e meus dois irmãos numa casa que era um corredor hoje do tamanho do meu closet viado você vê que o bagulho gira louco morava minha mãe num colchãozinho no chão eu meu irmão meu irmão o único que tinha câmera meu irmão meu irmão mais velho o resto é tudo colchãozinho mais velho é que já dava a ripa dele comprou a cama tá ligado nós não tinha era nessa pegada é mano o bagulho tinha azedado de verdade mano nós ficamos eu não vou ficar contando história triste tá ligado todo mundo tem história triste mas foi uma época ruim mano que nós ficamos quase dois anos comendo de doação de um trabalho missionário que o homem fazia não sei a gespe então várias vezes jantei legume jantei fruta tá ligado que era o que tinha e pá não passei fome graças a deus mas não era gozolândia também e aí eu falei mano agora fudeu de verdade eu sou mais duro que pau de tarado tem um filho tá ligado e aí junto com as novela mano para entender como é que era eu entrei para fazer a malhação mas eu não tinha não conseguia chegar na relevância financeira para mudar a realidade da minha família minha era um cara grana para mim bancar ali então no intervalo disse para ficar uma semana sem gravar eu pintava os portão na vila que eu morava no ar eu era o artista da globo e pintar os portão lá na vila mesmo para fazer um dinheiro e aí o bagulho velho e não andava não andava não andava e eu né fazendo a novela fazendo as coisas eu falei eu chego uma hora foi caralho mantou estorvando aqui nesse bagulho não tô chegando com dinheiro não tô ajudando para tô consumindo pouco que a gente tem eu me mandei para gringa eu fui morar fora para quase dois anos em hollywood no centrão de hollywood morei fui na verdade cheguei em los angeles foi morar cheguei na califórnia foi morar em san fernandos valley e fiquei um mês lá fazendo umas mudanças com os mexicanos caralho lá mano você virou chefe de cozinha lá aí eu fui para hollywood mesmo falei a caralho aqui no interior não tá virando eu vou para hollywood vou arrumar um trampo lá e eu tinha fui com sei lá quase 400 dólares não lembro exatamente a quantia mas era merreca assim dinheiro não tinha cartão tinha nada e tinha passagem de volta uma passagem flexível para voltar quando eu quisesse se der merda eu vou amanhã para o porto e meto macho era isso que eu tinha cara doideira aí tinha uns dias de hostel eu pago lá e onde eu morava e eu arrumando correndo atrás de trampo e aí mano esse dia é um bagulho louco essa história é doido eu tava um mês já lá e não consegui então fazia bico essas mudancinhas esses bagulho de pedir dinheiro e aí eu tava um mês comendo mcdonald's mano um mês tá ligado fiquei um mês comendo o cheeseburger lá o cheeseburger é 99 centavos eu comprava batata e refri não só o cheeseburger eu comprava 10 cheeseburger comia três de manhã aí três não sei o que dois e à noite ainda roubavam uns uns bagulho da geladeira do hostel lá que era tipo um albergue com umas pastas com pão de amendoim lá os caras e aí mano eu falei caralho tá zedando não vai dar para ficar mano não acredito tá aí fui procurar trampo passei nos restaurantes e cheguei nesse que foi o Guaroma que foi onde eu trampei falei para o cara falei eu tava aí um amigo né Fui com um truta aqui do Brasil que falava inglês não falava absolutamente nada não conseguia falar nada eu falei mano é pergunta aí se os cara tem emprego para nós tava ele falou ver se o cara o dono do restaurante era um rabinão restaurante israelense lá e tal ele falou assim é do you know how to do pizza você sabe como fazer pizza aí lógico não aí eu olhei eu não entendi direito eu falei assim pizza I love pizza aí meu amigo falou não odioto não perguntou se você gosta não sei se você sabe fazer eu falei fala para ele que eu não sei mas que eu aprendo rápido e que eu preciso aí ele falou no English eu falei no English you go to kitchen e o English English you go to bar no dia aí já me contratou 9 dólares a hora pau aí meu irmão daí foi o ladeira acima e você foi aprendendo fazer os bagulho trabalhando não em três meses eu tava negociando o contrato do meu apartamento em inglês eu já tinha pego todo o tempo das massas todos os cortes das carnes ele me pagou um curso pessoal porque viu que tava motivado que foda que o cara foi muito mas esse cara foi uma benção hein mano ele sabia velho ele sabia que eu precisava trabalhar tá ligado eu falei para ele eu sou ator no Brasil não tô de gracinha aqui tipo eu quero realmente fazer o bagulho virar mas eu não tenho dinheiro mano tô fudido ele falou assim você vai se dedicar de verdade eu falei mano vou dar minha vida aqui eu trampava teve dia que eu tranpei 26 horas cortando pepino que assim entrar no modo automático e era um puta restaurantes ou uma maior bem querida Califórnia no senão no centro da Sun City Boulevard embaixo da Hollywood Boulevard da calçada da fama mano servir pizza palpatino atende Jack Nicholson Will Smith ia lá direto o bagulho no meio de Hollywood no centro de Hollywood caralho que doida e para aprender falar inglês é melhor você aprender lá né mas acho que você tá lá trocando ideia com o cara na necessidade é isso que eu ia falar sabe o que que me pegou para aprender falar inglês o rango tá ligado tipo eu perguntava para os caras o mano como é que eu faço para pedir o hot dog lá ele falou chega lá e fala assim ó can I have a hot dog eu falei demorou eu decorava a frase colava lá aí chegava para o cara falou can I have a hot E aí eu falava só isso aí o cara me dava o bagulho com tudo com picles não sei eu ficava tirando os bagulho com o dedo porque eu não comia eu falei não vou ficar passando esses bagulho aí eu fui eu comecei a andar de trem de metrô de busão de skate começava a trocar ideia com todo mundo todo mundo velho uma vez eu tava no busão e e mano o os pretos americanos eles falam muito slang muita gíria tá ligado e é difícil de pegar que estão muito rápido é um bagulho deles mesmo e aí uma tiazinha é me parou no busão e foi assim começou a chamar o papo comigo só que eu com longo de que ele tinha ela tipo GTA só que eu não tava entendendo eu só entendi o skateboard só é o único bagulho aí eu falei caralho aí ela aí ela acabou a frase falando so what do you think about that tipo que eu fiz assim é maybe eu sabia que era talvez ela falou uma parte de coisa talvez eu falei hot dog só voltou eu falei hot dog aí ela falou what do you think about that eu falei maybe ela maybe eu falei yeah maybe yes maybe no aí ela falou do you speak english my point sorry sorry apertei o bagulho saí vergonhadão e foi assim mano eu vi você deve ter passado várias tava uma época boa tava delícia nossa tava gozolando eu meti tava com o papel no bolso tava não tinha mais bolso para pôr o papel e era uma fase boa tá ligado e aí mano eu falei ah velho tava pingando um monte de rolo para fazer põe dinheiro aqui tira daqui investe lá já tem mais três contatos acertado exato tá ligado eu tô ligado aquele bagulho você dorme legalzinho só puto tá tranquilo em velho família com saúde bagulho tá só viver aí você abre o plano de saúde é bom esse cão cantor mas tá beleza deixa comigo meti um bentley eu comprei um bentley um continente ao gt branco tá ligado que eu não tô ligado não sabe qual que é tive eu vou saber mas tem um ano com ele um continente ao gt e mano brancão aí os cara não acredita né que é um carro um pau e 200 mano você pegou um bentley peguei num num rolo que eu fiz lá e fiquei um ano com ele assim que eu comprei minha casa é foto de quando eu comprei a minha casa que essa casa que eu tô reformando que eu derrubei a casa que tinha lá e tô montando o galpão que tô fazendo para morar sou eu no terreno sentado na frente do carro olhando para o bagulho e aí eu escrevi um puta texto eu falei mano nunca imaginei não é nem que eu ia poder nunca poder que eu ia andar no carro desse quanto mais que tem no meu nome documento do bagulho é nunca imaginei né mas aí eu nunca vi um bentley com meus olhos aí aí eu gastar choro hein filho porque aí o pai é chora eu sou muito fácil de chorar por quê ah porque chorão você diz assim motiva eu também sou chorão pra caralho você não afeta meu terreno com o bentley eu ia chorar eu ia achar assim e ficar é isso não na verdade nem chorei mas eu olhava para deus falando você é zica de verdade mesmo né velho porque tipo é ele tá ligado sempre foi deus tá ligado sempre foi deus eu sempre foi o que te falei a minha fé nele é um absurdo mas a minha fé no meu trampo também era a mesma intensidade então eu falei mano não tem margem de erro esse bagulho vai vingar tá ligado não sei como não sei quando mas vai vingar e aí mano mas clareou como eu falo solucionado como que foi para você pegar o bentley de onde veio o bentley como que você falou mano foda-se eu quero ver todos eu fui numa festa do rodrigo faro uma vez a sair e aí essa galerinha eu fui lá na festa só para dar um salve nele mesmo tá eu tava voltando de um lugar ele volta a festa que aí cheguei tinha um bentley branco eu fui caralho não é possível mano outro nunca tinha visto um além do meu a você já tava com o seu cheguei com o bagulho eu tinha um bem bem teve comer os lacrado né nesse filme as roda preta aí eu cheguei um caretão assim de tio mesmo aí eu igual velho eu fui caralho não é possível mano aí desce o roberto justos do carro assim eu falei agora o bagulho ficou gangsta mesmo aí eu fiz questão de arregaçar medo botei a meia colorida para fora está tudo quero ver para esses coxa ver que o bagulho virou na minha intenção qual que é o nome eu quero ver que carro é esse mano esse carro é muito louco bentley continental gt é mano esse carro piada nossa quer saber um que eu tive que é gangsta de verdade só que assim eu não recomendo que é um carro duro pra caralho o preço que ele custa a g63 amg aquele jipão da mercedes ligado quadradão sim o joga tem um joga tem uma você já teve qual que é o nome dela esse é de malandro eu tô na fosca esse é de malandro kyle jenner tem um rosa é tem não lá raipou por causa disso justin bieber tem stallone tem uma galera isso aqui é assim é um é um chevetão de um milhão de reais juro por deus sério você bate a porta barro de lata mano eu sou chato para esses bagulho de carro que depois comecei a ter ponto você paga um milhão no carro não tem sucção na porta não tem um milhão esse carro hoje é um milhão e um e três e o oito o novo tá quase um pouco dependendo se por o kit brabo os caras com um pau e seiscentos por 500 é caro salgado e você ficou você falar mano vai o mito você vê que a conversa evolu evoluiu evoluiu é quando tipo assim lá em casa quando a gente fala um pau é mil aqui um pau milhão para milhão caralho um pau e seiscentos falando de bentley é um barão um pau depende se quiser mas a gente é isso a gente tá falando de um conto caralho é porque eu assistia os clipes bentley bentley é tipo mano clipe de 50 cent é os clipes os negão brabo que ostenta com bentley tá ligado muito louco irmão muito louco obrigado tô com raiva de você e a minha é da da bmw né a minha é do grupo é bmw land eles tem um grupo né cara isso é muito bom mano na moral tá que nem outro dia tô na tu acha que tava na bandeira antes eu tava tô vendo uns farolzinho redondinho me empurrando foi cara você com a x1 é um up ela tá fuçada x1 sua não não remap não não gosto de pôr remapzinho não só pra saber que motor que tava não tava nem de x1 tava de golfe tá um começou a sair a verdade do playboy não tem assimzinho pai na moral você tem ainda o golfe não vendi pra pegar x1 não dá não dá pra ter mais de um calma não dá hoje não dá não dá pra ter caralho eu tô vendo dois farol redondinho me empurrando um up né imaginei malandrão mini cooper o cara passou chutado mini cooper mano que carro que corre você não imagina porque o mini cooper é pequeno né viado eles têm a hashtag kart feelings tá ligado que o o bagulho é realmente mano é colado no chão você não esquece curva e grita e sim o barulho é gostoso e as passagens de marcha que é o mais louco isso para mim não tem preço é o mais louco eu gosto de carro barulhento também mas eu fico com receio de pôr remap nos carros tá ligado que é carro que eu querendo ou não eu só tô o carro assim para ir chegando no que eu quero mesmo qualquer o carro que você quer é isso que eu falar qualquer hoje é o foco se pudesse escolher hoje vamos lá que agora é o meu momento entrevistar esses danado boa se eu pudesse escolher hoje qualquer carro que você pode escolher obviamente não vai me eu queria o seu cara de 10 milhões não pode pode ser porra mas o que eu tô imaginando que tá pode tá pode ser o próximo passo depois que eu lançar uma casa pá você vai comprar uma casa quero é muito louco né mano porque eu vejo eu vejo vocês pra caralho em mim porque assim casa própria hoje é maior atraso do caralho mas mano cara que vem sabe que é atraso é o sonho de pobre viado você olhava o cara eu falava mano eu vou pagar esse dinheiro nessa casa eu vou abrir uma mala encher de dinheiro enterrar e sentar em cima não serve para nada essa bosta esse meu dinheiro na rua rendia 10 vezes aí os caras não faz isso mano eu tenho sonho de ter minha casa impressionante todo mundo tem que ter eu quero minha garantia é esse bagulho já já passei meu perrengue por causa de aluguel já vi minha mãe chorando por aluguel quero ter o meu bagulho os caras então compra essa merda então mas o pior que agora eu tô trocando ideia com os caras caravano todo mundo pelo menos faz assim vai para o lugar que você quer morar alugue um ano e depois você compra a casa é isso que eu quero fazer mas fala do carro o carro é mano eu aquela qual que é o nome e caralho você não sabe o carro que você quer é porque é difícil mano o nome dela porra é Mercedes pai Mercedes GLE A GLE não parece a x6 da Mercedes GLE GLE 63 AMG não sei o que o caralho é louco essa caranga mano e anda hein velho então na hora que acelera esse roncum é bom hein mas dá para mexer os escape mexe tudo e você Avelar que é uma velazinha é chique eu gosto eu gosto também eu gosto Avelar é carro de tá ligado de filho da puta tipo desfile presidencial aqueles carros gigantes é um caminhão aquela porra eu gosto de carro assim é chique a minha brisa eu quero ter tipo um Avelar um TTzinho uma motinha eu quero ter vários também sim mas o brisa em moto só que eu também fico em choque também pai quero ter a moto para dar um rolê exato mas não pega eu falo que que vai numa seguradora apesar de minhas motos não ter seguro nenhum mas vai na seguradora falou mano qual é a moto menos roubada do Brasil eu quero a Harley tá na linha mano ato ligado ninguém fuça tá ligado e você qual é o seu carro que você tá pôr usando é puta mano eu quero cara teve um bem eu vou te falar uma parada eu sempre eu já tive uma McLaren tá ligado por três meses de um truta meu ele viajou deixou comigo não comprei eu fiquei com ela três meses e vou te falar um bagulho meus amigos só tem Celta Corsa eu era o cara do Celta o meu primeiro carro mano foi um fiestinha roxo com o capô cinza que tinha 20 ligo o carro botado chama chama o que e eu lembro olha que loucura lembra que a gasolina era dois e cinquenta litro saudade é você ver hoje não sei nem quanto custa você ver que o bagulho mudou seis reais já é sério que tudo isso é ele nem liga só enche o tanque exato você foda perguntar preço dos bagulhos não pergunta mas mano você chega você vê o bagulho dá seis contos e eu tenho aquela alma lá fica nossa aí eu botava dez contos de gasolina para fazer os testes então eu sabia a quilometragem que fazia ele fazia tanto por litro dois e cinquenta tinha dez litros quantas milhares de vezes mano o bagulho que não bebeu um pouco mais do que eu tava esperando eu tive que empurrar a porra do do fiesta mano quantas milhares de vezes agora o carro que eu quero é um Rolls Royce Phantom mano é meu sonho eu nem sei qual que é esse o cara fala os carros que eu devo nem ter visto mano esse é um ou o Phantom ou o Rafe tá ligado que é um modelo de Rolls aí um bagulho é chique Mano não sei nem escrever Rolls Royce Rolls R.O.L.I. York Hart This Qual que é o nome Rolls Royce Phantom de fantasma aí tem Suicide toars tá ligado porque a porta a porta abriu contra a porta suicida tá ligado Quero Deixa eu ver Deixa eu ver É, esse aí mesmo. Esse é a meta. Esse é de malandro, que os dois abram assim, ó. Eu lembro que, pô, eu sou muito fã do T-Pain, quando ele pegou esse carro, ele... O T-Pain tem um, né? Ele ficou alucinado. Tipo, o Fifty tem um também, o Fifty-cent tem. O Fifty-cent tem. Quanto que tá um carro desse? Ah, caro. As duas milhas? Eles têm um SUV que lançou agora, né, da Rolls, que chama Kuhlman, se eu não me engano. Tá no Brasil, acho que quase quatro pau, se eu não me engano. Quatro milhões. O Kuhlman, né? Sei, pra quê, né? Ah, aqui, ó, L-E-S-V, tá, porra. Chique, né? É, então. E esse carro tem porta-taça dentro do bagulho, é cheio de... Ah, não, é também, ó. Pô, se o carro não é aqui, não. Esse aqui é pra quem quer se aparecer pra caralho. É, sou eu. Ah, mas tem um momento de querer se aparecer. Não, eu não quero me aparecer, é brincadeira, é que eu gosto do bagulho. Eu sempre falei isso, mano, sempre deixei muito claro esse bagulho. Eu nunca comprei coisas que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, pra impressionar gente que eu não gosto. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tudo que eu tenho, mano, eu tenho bagulho, não é o bagulho que me tem, começa por aí. Eu gosto de tudo isso, mas não preciso de tudo isso. Eu sempre botei isso muito claro na minha cabeça, tá ligado? Porque senão você vira refém das paradas que você tem, as paradas te consome, não pode. Eu tenho porque eu gosto desse bagulho. Aí se você vai gostar, mano, da hora. Se você não gostar também, foda-se, não foi você que pagou, tá ligado? E, ah, você tem 10 carros, pra que tudo isso? Porque eu posso, caralho. Quando eu não tinha dinheiro pra comprar, você ia lá falar pra mim, porra, você não tem nenhum carro, filha da puta. Por que isso? É, agora você tem 10, vai me falar, caralho, eu trampei. Mas, mano, por exemplo, eu acho muito da hora, você sempre explanou, sempre falou essas suas paradas, seus investimentos, dá pra perceber que você é um cara que tem uma grana, tem uma vida muito boa. Graças a Deus. Só que como que é, por exemplo, a gente da internet, a gente tem uma preocupação de, tipo, a gente, ai, comprou um carro novo, caralho, nem vou mostrar, mano, porque a galera vai já criticar, já vai falar, olha os caras se achando. Não, e o medo é de ser sequestrado também, pai. Também. Sério? Oxi, um amigo do Mítico, esse já foi. Foi. Um amigo nosso, né? Não posso falar do amigo do só do Mítico. Ah, mano, pra falar a verdade... Não, você deve ter alguém que te protege, mas a questão é, tipo... Não, não, nem tem segurança esses bagulhos, zero, velho. Não fala isso. Não tem, ô, mano. Não fala isso. Não fala isso. Não, eu também... Esse é um bagulho que não me choca, mano. Tá ligado? Não, mas o lance é que a gente... A gente ter receio, eu entendo o que o Mítico fala, de mostrar o que conquistou, eu perdi um pouco disso, eu ficava, tipo, vou ficar mostrando, pá. Eu tenho uma analogia interessante, né? Uma analogia interessante sobre isso. Eu acho que isso é enraizado muito do brasileiro, né? Sim, por isso que eu tô te perguntando isso. De ter que se desculpar por ter feito mais que o amigo, tá ligado? Eu fiz mais que meu vizinho, então, ô, me perdoa, eu dei certo, você continua... Parece que a gente tem vergonha de fazer sucesso, tá ligado? Parece que ganhar dinheiro, dar certo, fazer sucesso é errado. E isso é do brasileiro, mano. Principalmente do brasileiro. Eu dou como exemplo assim, ó, você pega um atleta gringo, Olimpíada, o cara ganhou uma maratona de 50km correndo, o gringo, porra, você é foda, você chegou em primeiro, o gringo vai falar, mano, eu sou foda pra caralho, tô treinando três meses, comendo a dieta que o cara pá, não durmo, vivo minha vida pra isso, não tenho festa, não tenho família, é só isso, por isso que eu sou foda. Pega um brasileiro que ganha um bagulho desse, e fala assim, você é foda? Ele não, que isso, foi sorte, foi Deus que me abençoou, foi sorte, eu tava... Não, velho. Que vitimismo do caralho de bosta, mano. Tá ligado? Enquanto a gente não puder bater no peito e mostrar pro mundo que, ô, velho, eu dei certo, tô trabalhando, eu não roubei ninguém, tá ligado? Não tô fazendo nada de errado, por que que eu vou ter vergonha de mostrar meus bagulhos? E aí isso não tem mais na minha base aqui de seguidor. Tem, sei lá, quase 5 milhões de pessoas que me seguem, é uma base sólida de gente que tá lá com o mesmo propósito, mano. E eu já mando... Se inspira, né? Eu mando uma marcha, se você não concorda com isso, sai, velho, eu não tô pensando pra você me seguir aqui, eu tô aqui pra motivar a gente, se eu fiz isso aqui, se você acha que é pra me aparecer, tudo bem, eu tô aqui só pra mostrar pra você que é possível, mano. Tá ligado? Eu tava conversando... Mano, é muito da hora conversar isso com você, que eu sabia que o papo ia ser muito assim, e eu tava conversando com uma pessoa que começou a me tratar mal e me fez eu me sentir errado, porque tipo, tava assim... Ah, gente, você tá estourando lá, tá ganhando uma moeda aqui, não sei o quê. E eu comecei a ficar meio mal, tipo, caralho. Desculpa. É, desculpa. Mas depois eu fiquei... Eu tava meio bebendo, depois eu fiquei puto, falei... Mano, vai se foder, o que que eu tô pedindo desculpa? Graças a Deus que eu tô ganhando uma moeda, graças a Deus que a minha vida vai mudar, eu vou ajudar a minha família, tá ligado? Quando eu com ele criamos essa porra, quando eu falava, ô, vou criar um podcast, eu falava, hum... Já tem lá o Flo lá, que você vai me fazer essa porra, faz se foder. Agora o bagulho estourando, tá, graças a Deus a gente pode mudar a nossa vida. Pode mudar não, vai mudar. Vai mudar, tá mudando. Tá mudando. Então, tipo, e aí as pessoas vêm achar ruim, e aí eu postei, por exemplo, eu peguei um carro essa semana, envelopei de branco, e aí eu selecionei várias fotos aqui, e um dia que eu cheguei, você falou, pô, você tá meio pá. Só que eu não tava pá, eu tava olhando as fotos, eu falei, será que eu posto? Você é louco, velho. Será que a galera vai ficar falando, olha lá, eu tô se achando lá. É, eu tô, velho. Tô mais orgulhoso do que eu tô fazendo por mim, tá ligado? Eu tenho uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte, sabe por que que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo demoram um tempão pra entender que vocês vieram do mesmo lugar e ela continua lá. Tá ligado? É esse o ponto. Por que que o que você tá falando agora, quando eu falei que eu ia montar um podcast, podcast, porra, mas já tem um negócio, não sei o que, ninguém te apoia. Agora que o bagulho andou, o nego vem querer sentar na janela. E eu falei isso outro dia no meu story. Você falou, ó, apoiar, depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona, tá ligado? Ou você, mano, vai na venda do seu truta que abriu uma fábrica de churros, vai no Instagram do seu parceiro que abriu um bagulho de importado, dá a moral pros seus camaradas porque tá todo mundo no mesmo barco, velho. Tá ligado? O bagulho é se ajudar, se fortalecer. Agora que você fica na encolha, não sei o que, não ajuda ninguém, não fortalece um truta, aí depois que dá certo, você fala, ah, mano, sempre soube, moleque. Isso é o brilho, é, sempre soube, tá ligado? Vamos dar um rolê, fazer churrasco aí. Exato, entendeu? O que que tão me chamando pra fazer um churrasco? Que churrasco, viado? Você tá doido? Tem linguiça aqui pra ser, mano. Mano, outro dia na minha casa de um churrasco. Outro dia eu tava trocando ideia com o Júlio disso, mano, que ele tava chegando em mim e falou assim, caralho, velho. O Júlio é outro campeão, hein, mano? Que ele ia trocar de carro. Eu falei, viado. Que Júlio? Júco Cacelo. Ah, pode crer. Ele é meu irmão de infância mesmo. Aí eu falei assim, ô, viado. Ele é um moleque da hora, esse moleque aí, né? Ele é, mano. Eu falei, você quer trocar de carro? Você pode trocar de carro? Posso. Eu falei. E por que você não trocou de carro? Eu falei, troca de carro? Ah, não, mano. Tá de boa. Ele é... Mas isso é um pouco de quebrar também, porque você fica meio par. Mas eu percebo que é nosso, que tipo, não precisa. Cara, isso você pode, quer, mano. É que, na verdade, isso é um medo, né? Um receio também de, opa. Mas eu também sempre tentei deixar isso claro na minha cabeça. E você falou, ó, velho, as coisas aconteceram. E nada é certo, tão certo na vida assim, que não possa ser fuçado, tá ligado? E será que vai ser assim pra sempre? Será que vai estar claro assim pra sempre? E eu deixo claro isso. Eu vou aproveitar o máximo que der. Vou surfar essa onda o máximo que der. Se Deus quiser, vou morrer assim. Deixar ainda pra caralhada aí. Mas se não der, mano, voltar pra onde eu tava lá, vou voltar cheio de história pra contar de como era da hora, entendeu? Se foda. Já tive um bento. Já vi que eu não morro. Já tive um bento. É, mano. Mano, eu ia falar pro meu neto isso. Mano, cala a boca. Já tive um bento, tá? Só pra comer de conversa. Já tive um bento? Então vai se foder. E aí, eu falo isso direto, porque eu sei que no amargo eu não morri, tá ligado? Eu tirava a maior onda duro também. Não na mesma intensidade, mas tirava a minha onda lá. Então eu não vou morrer lá de novo, tá ligado? O doce é muito melhor que o amargo, sem dúvida. Mas não morro no amargo, tá ligado? Então, sem medo, mano. Vai e passa. Ô, velho, você quer ser o mais rico do cemitério, tá ligado? É isso que eu falo pra todo mundo. Ah, não, que eu tô com... O caixão não tem gaveta, mano. Você vai morrer cheio de vontade e vai largar o dinheiro pros outros. Quando você morrer, o nego vai se matar por causa do dinheiro que você deixou. Vai se foder, gasta essa porra, mano. Uma coisa que eu nunca entendo é que, tipo, a maioria, porra, da galera, principalmente meus amigos, eles falam assim, mano, eu vou trabalhar. Aí, quando eu tiver com 50 anos, eu vou curtir. Vou ter meu cítio. Mano, se eu tiver 50 anos, você vai tá velho. É. Você vai curtir o quê? Descansar na rede. É, mas é que tem gente que pega esse discurso também pra fazer merda. Como? Tipo, de gastar tudo, né? Não, não. Eu falo, gasta essa porra, é óbvio. Gasta dentro do que você pode, que não vai te atrasar, que suas contas tão pagas, que você tá garantido. Não vai meter o biruta também, né, velho? Tem que ter o mínimo de noção, lógico. Eu lembro quando eu comecei a estourar no YouTube, eu podia ter lançado um carro de 100 conto. Mas não, eu fui comprar uma AP. Comprou uma AP? Estou. Eu fui, não, eu vou comprar uma AP. Só que, à minha cabeça, eu só tinha 100 mil. Eu falei assim, eu vou me enfiar nas parcelas, pai, porque eu preciso ter uma casa. E hoje tá quitado. Quem não tá disposto a correr o risco, não merece o topo da montanha, mano. Aí eu falei, não, vou. O risco da escalada só é pra quem tem o merecimento do topo. Só que, mano, a brisa era ter o carro. Só que eu falei, não, eu preciso ter a casa, mano. Primeiro eu moro, depois eu vou. Eu já fui o contrário. Aí eu fui burro. Eu fui o contrário também. Eu fui o contrário. Já lancei uma nave. Eu fui burro, caralho. Você investiu na tua imagem, né? Não, sim. É isso. Eu também. Eu conto essa história aí, porque eu não tinha... O dinheiro que eu tinha na conta não era o suficiente pra pagar o carro que eu comprei. Eu dei a entradinha e me enfiei nas parcelas. A hora que eu meti a primeira nave, meu primeiro carro importado foi uma Audi Q7. Nossa senhora. Paguei quase 350 pau na época. Eu tinha 150 na conta. E já tava achando que eu era bilionário. E pau e parcela e parcela. Só que eu começava a chegar nas reuniãozinhas, nos testes. Os caras não falavam mais de cachê de 10 conto comigo. Eu falava, porra, mano, o cara tem um carro de quase 500 pau, como é que eu vou oferecer 10 conto? Ele não põe gasolina. Aí meus cachê foram pra 50. Entendi. Caralho, é isso. Eu tava conversando... É investimento na tua imagem, mano. As pessoas começam a entender você com 15 anos, tá ligado? Essa idade de 15, 16, 17, é meio que divisor de água pra você entender qual vai ser teu ritmo, mano. Eu sempre quis muita coisa, tá ligado? Eu sempre fui um cara muito ambicioso. Tipo, mano, eu quero ter esse bagulho. Na verdade, pô, se ele tem, eu posso ter também. E aí eu entendi que ninguém ia fazer por mim. Desde essa idade. Eu falei, mano, eu quero ter. Olha que carro louco, mano. Eu sempre gostei dos bling bling, do relógio, carro e moto. Sempre gostei. Mas nem sempre pude ter. Aí eu falei, eu vou ter, mano. Tipo, eu vou fazer meu corre e vou ter essa parada. E aí eu fiquei, mano, obcecado por conquistar as minhas coisas. E é difícil separar alguém motivado, né? O cara tá motivado de verdade, é difícil separar. Ah, não tem como, pai. Você é louco outro dia? Não, faz tempo já. Foi na época da Copa. Eu lembro que eu tava numa... Não lembro a agência que eu tava lá, fazendo um trampo. Aí você chegou, pai. Você chegou com um carro azul, que eu não sei nem qual que era. Quem chegou? Você mesmo. Ah, eu cheguei? Um carro azul bebê. Onde era isso? Puta, onde que era? Não sei o nome. Um carro o quê? Um carro azul bebê, senhor. Ah, era uma Porsche 911. Pô, tá doido. Os caras tentaram roubar o farol dessa Porsche aí. Sério? Só o farol é um Celta. É mesmo, velho. Eu sei que é. Tentaram roubar o farol dessa Porsche. Uma vez eu tava fazendo umas fotos na frente do estúdio, eu comecei a ouvir a gritaria na rua, aí o cara do muro do prédio, ah, os caras correram ali quando você abriu a porta. Aí não levaram o farol, mas deixaram dois risquinhos no bagulho na lataria, porque tentaram com a chave arrancar. Mano, e os caras roubam o farol, porque o bagulho é caro, velho. É caro, os 20 contos. Olha que loucura, mano. Eu fui... É quase 20 contos. É 45 pau a porra do farol, mano. Hum, que isso. Então é um HB20. Ah, eu roubaria também, mano. Não, Celta. Eu vou te falar um bagulho. Vamos caçar umas Porsche aí. Vamos agora, então. Dois alicate? Aí eu fui entender, eu liguei pros amigos e falei, ô, mano, os caras metendo biruta no... E é duas travinhas só. Você, pum, soltou e leva. Não dá, não ensina. Não, não, mas não façam isso. Se o dono pegar, pode azedar também. E a polícia pegar, vai azedar também. Aí, mano, eu falei, cara, por que os caras roubam, mano? Porque os caras que tem Porsche vão comprar no paralelo. Comprar bagulho na loja, tá ligado? É tipo, né, deselegante. Você tem uma caranga dessa e vai ficar comprando no paralelo, você movimenta o bagulho, manda girar a engrenagem errada. Aí ele falou, não, mano, nem é só pra vender no paralelo. Os caras compram esse bagulho pra usar de luz de estufa, de maconha hidropônica, sei lá que porra, que é que a luz do xenon que tem na Porsche faz o bagulho crescer mais rápido. Olha! Vamos roubar. Aí eu falei, mano, esses caras é tecnológico mesmo. Se usasse essa sabedoria pro bem, mano, esses filha da puta inventavam a cura do câncer, mano. Caralho, dessa eu não sabia. Eu também não. Descobri na hora lá. Caralho. Acredito? É, porque se o cara tem a Porsche... Mas quem que descobriu? O cara deve ter roubado, falou, mano, ninguém quer comprar essa porra, quer saber, eu vou usar na minha estufa aqui. Pô, funcionou. Falou, é isso. Pode ser que o material que tem no xenon lá tive alguma coisa, mas foi a história que o cara me contou. Eu falei, caralho, que pico. Você é um cara que ama carro, né, mano? Eu amo, eu gosto. Moto também. Eu gosto, muito. Que carro que você veio? Hoje eu tô com um Mini Cooperzinho, eu tenho um contrato com a Mini Cooper agora, né? Que da hora. Aí eu tô com um Mini Cooper, cavalo, esse bagulho é... Mas você mostra seus carros, você pode falar que carro você tem? Tenho vários, mano. Tenho o Mustang em 1969, tenho uma F100 em 1951, tenho uma X1, tenho... Tenho uma Porsche 911. Como assim? A cara do Engandio. Porschezinha. Caralho, não vai parar, não? Não, Porschezinha porque é pequeno, cara. Aí eu tenho duas Harley, tenho uma KTM, tenho uma Ducati Monster. Eu gosto, de verdade. Mano, sua garagem deve ser uma festa. Como que é, mano? Feirão do automóvel. Meu sonho é ter, tipo, três carros. Eu sei que é pra frente. Mano, eu quero ter uma saveira quadrada. Eu quero ter um SUV, um Voyagezinho quadrado, eu quero ter um Audi TT, eu quero ter umas motos. Mas aí você tem que falar alto, velho. Eu falo todo dia. Projeto, mano. Eu quero. Você chegou aqui, o que eu falei pra você? A primeira coisa. Quero te beijar. Aí eu falei, calma, projeta. E a segunda? Vamos tomar um negócio antes. Hã? E a segunda? Foi isso que eu falei pra ele. Eu sei. Então, mas a segunda eu falei, quero muito. Quero com fogo. Não, tem que jogar pro universo, mano. Mas é, cara. Eu acredito na lei da atração. Mas mais que a lei da atração é o bagulho. Eu escutei essa frase de um amigo, que inclusive hoje é meu sócio. Eu tenho umas lojas... Não, mas Deus e o mundo é sócio. É sócio dele, né? Eu quero muito entrar nesses papos também, que eu pago o papo desse bagulho, mano. Obrigado, mano. E a gente... Ele falou pra mim uma frase em latim, que diz o seguinte. Ora et labora. que basicamente na tradução seria trabalhe como se tudo dependesse de você e tenha fé. Na verdade é o seguinte. Tenha fé. O cara deu Alzheimer no cara no meio do bagulho, né? Peraí, eu vou lembrar. Trabalhe... Não, do latim, né? Que a tradução tá difícil. Trabalhe como se Deus... Como é que é? Trabalhe como se... Caralho, viado. Esqueceu. Não, eu esqueci a frase, mano. Porque é uma frase... É uma frase que eu até postei outro dia essa... É uma frase que você tem tatuada. Não, não, não. É uma frase que ele tem tatuada e não lembra. Trabalhe como se Deus não existisse e tenha fé como se você não precisasse trabalhar. Tá, porra. Pesado. É. Pesado, tá ligado? Ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente só quer e só fica pedindo e aí não corre, né? É aquela história. O barco afundou, o cara jogou a boia, chegou o barco pra te salvar. Não, não. Deus vai te salvar. Aí chegou um... salvar a vida. Não, Deus vai me salvar. Você chegou no céu, Deus falou, caralho. Você brigou com Deus, né? Ele falou, porra, mano. Mó fé em você, você não me ajudou. Ele falou, mano. Mandei o salva-vida, mandei a boia, mandei o bagulho. Você tem que abrir o olho pra Deus, tá ligado? Porque às vezes aparece oportunidade na nossa porta que a gente não dá atenção, não vai e acaba se fudendo, né? Quem dorme demais não vê Deus passar, tá ligado? Mano, é o homem das frases lindas. É. Das frases tatuáveis. Tá tudo aqui no Google. Tá tudo tatuado. Mano, mas qual que é a sensação? Tipo, como que é a sua brisa com seus veículos? Olha a dúvida de boia que eu tenho agora. Dúvida de? Dúvida de Zé Buceto. O cara acorda, ele já coloca a roupa... Não você, não você. Tem dia que você vai perguntar. Entendeu? Como eu escolho o carro que eu vou dar o olho? É, com a sua roupa. Tipo, hoje eu quero um conversível. É esse o bagulho. Ah, hoje eu vou de motinha. Vai chover? Não vai chover. Porra, eu vou à noite? Vai dar pra botar um jaco abrir o teto? Vou de... Porra, esse perfume eu vou querer ir com esse bagulho. Eu vou com esse boot e combina com essa moto. É isso que eu quero pra minha vida, eu quero combinar meu look com meu carro. É isso que eu tô te falando. Onde você vai, tudo influencia. Onde você vai, com quem você vai, que roupa você vai, que hora você vai, que hora você volta, tudo isso influencia no carro. Mas você não tem... De moto, você anda direto também? Direto. Eu tenho medo de moto, mano. Eu amo. Como assim medo de moto? De andar de moto? Já ia me foder. Eu tive moto já. Mas é bom, velho. O problema da moto é quando você não tem medo. Aí que tá a merda. O excesso de confiança é que fode. Tudo na vida, inclusive. Você tem que ter sempre um pezinho atrás. Mas qual que é a brisa da Harley, por exemplo? Porque eu olho e falo assim, caralho, mano. Porque o bagulho... É foda. Nem todas, nem todas. É, né? Eu tenho uma magrelinha, bem pequenininha aqui, mano. Parece uma encrenca. Você olha, parece um rascunho a moto. Nossa! E ela é a mais cara de todas as minhas motos. Tá cheia de peça gringa. Ela tem a tecnologia de uma moto de 1970. Você olha, ela é rabo duro, não tem mola. É a mais cara de todas e é a mais treta. Por que é a mais cara? Porque ela foi montada. Ela foi montada com peça, suspensão de frente. Ela tem um lettering no tanque que diz o seguinte, as aparências enganam. Tá ligado? E o tanque dela é todo no ferrugem, assim. É bonita, chique a moto, mano. E anda? Anda. Não, mas não que anda. Tipo, se ela anda... Mas você anda bem. É 900 cilindradas. Ah, nossa, mano. Eu falei assim, é tipo uma titã. A gente falou, uma grelinha, uma titãzinha. Ela é sequinha, mas é Harley. Aí eu tenho uma outra que é 1.300, que é uma V-Rod todo, mano, com pneu 300 milímetros, tá ligado? Aí é outro bagulho, que ela já é chopperzona com o mando avançado. Aí tem as altonas com seca-sovaco e cada uma... Seca-sovaco. É, o guidão alta... Você tem uma dessas também? Tem também. Essa eu fui pra Curitiba agora, semana passada. Não cansa o braço não, pai? Não cansa. Não, a minha não é... Ah, tá. A minha aqui, assim, a altinha assim, tá ligado? Mas essas motos aí é foda, corredor, né não? Ah, mano. Ah, o pai é o toque, né? Eu falo, mano, porque os caras de Allen andam nos corredor, mano? Porque é foda. Andam, andam, andam. Tem aquele trambolho no pé aqui, assim, não. Não, ele tem os bagageiros laterais. É, caralho. Mas, ah, tem que ir... Eu gosto de moto, tipo, alta, tá ligado? Tipo, F800. Vou te falar um bagulho. Transalp. Eu tive Big Trail, chama esse tipo de moto, tá ligado? Big Trail. Tipo, GS, tipo, Tiger, tá ligado? Eu vendi a minha agora, a Multistrada 1200 da Ducati. Você tinha a Multistrada? Tinha a Multistrada 1200 Enduro, tá ligado? Eu fui piloto da Ducati embaixador deles três anos aqui também. Eu tinha a Panigale 1299, Speed. Qual o nome daquela Ducati? Aquela... Puta, ela é um bicão assim, pai. É a Panigale 1299, que é aquela de Speed vermelhinha, parece uma Ferrari, a moto. Puta, tem uma moto que ela parece uma águia. É isso, é a Panigale. Essa aí, é essa aí. E eu vendi a minha agora também, Speed e Big Trail é uma treta de ter, porque a Big Trail, hoje é a moto mais roubada do Brasil, né, mano? O bagulho virou objeto de desejo mesmo e... A merda. É que tem muito polícia andando com a porra da Big Trail e os caras, quando vai tomar, pra não ter chance de ter que trocar tiro, caralho, mano, dois casos agora... Já chega atirando. Dá nas costas, numa curva que diminui, pra não ralar tanto a moto, diminuiu, pum, dá nas costas pra não ter... Ah, pega a moto e marcha. Caralho, igual no GTA, mano. Caralho, mas é o GTA do miral. Tá assim, mano. Tá zedo. De Big Trail não dá pra dar nada. Ah, o cara nem, tipo, nem te parou. Não dá voz de assalto. Você falou, ô, perdi, já era. Leva o bagulho, acabou, acabou. Não, mano. Porque vai que pá, tá ligado? E ô, tribo?